Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. E de novo aí com um jogo novo cara, é um jogo aí para, eu estou tentando de diversos modos, aliviar o stress da Konami, a Konami está me detonando a minha mente, entrando a minha mente cara, é verdade, a gente fica estressado cara, principalmente aquela roleta maldita roleta né, aquela roleta é foda vai, mas vamos lá, o jogo bom que eu instalei também cara, foi Tom Crisis The Division, não sei pronunciar cara, isso aqui é de tiro, tá? Eu ia jogar a minha hora, mas o vídeo se tornou uma hora de vídeo cara, foi várias missões ali, eu me empolguei tá, aliviou um pouco o stress, tá certo? Aí eu joguei um pouco de PES 2018 né, deu para dar uma clareada, deu para dar uma melhorada na mente aí, foi muito bom cara, foi muito bom, aí eu estou procurando um jogo para continuar nesse alívio da mente da Konami né, e eu achei esse daqui cara, eu não sei como que é, então vamos lá, é gratuito também tá pessoal, tá na PSN aí, tá na PSN Plus né, tá gratuito, então vamos ver o que que é esse jogo, eu sei que é de nave, eu não sei cara, vamos ver, o momento tá carregando, eu não sei pessoal, se eu vou já fazer, eu sei que tem que montar uma nave espacial, eu não sei se eu vou conseguir montar a nave... Então pessoal, retornando né, nossa o programa aqui, o PS4 parou a gravação né, porque tem que fazer uma conta, então por meio de privacidade né, do jogo mesmo, ele bloqueou o modo gravação aí, aí depois que eu fiz lá o login lá, criei uma conta, fiz o login aí, retornou a gravar e eu não percebi, eu acabei apertando para gravar e parou de gravar, ela tive que apertar de novo para gravar, beleza, vamos lá Vamos lá pessoal, esse vídeo aqui, vamos conhecer o jogo tá, eu não vou nem jogar ele porque eu vou me empolgar e vai se tornar 2, 3 horas de gameplay, aí não dá né, esse primeiro vídeo aí desse jogo vai ser para conhecer o jogo mesmo, então vamos ver, vamos Bora, bora no VT A primeira coisa que eu sei que eu sou o comodante da nave né, eu sou aí o capitão da nave, vambora, vamos ver o que acontece Não adianta pessoal que eu não sei pronunciar esse jogo tá, o pai aqui esqueceu de ir na aula de inglês tá certo, vamos lá É pessoal, preocupante aqui né, tá preocupante tá, eu tenho que sair do hangar tá, e tá tudo em inglês aqui vai ser complicado mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui vai para frente, acione os motores né, vamos lá, aqui vai ter, aqui é mais ou menos um tutorial mesmo pessoal de como manusear a nave né, aí você vai equipando ela com o tempo, mas vamos lá Tá, vamos lá, pôs o L para navegar, essa aqui é a câmera tá pessoal, o R, ele tá mandando um L mas eu tô, eu tô mexendo um R, R né, é uma, virar câmera e mira também tá certo, ele tá mandando navegar com o L, então vamos lá Tá pessoal, eu vou bater Tá pessoal, eu vou bater Nossa, complicado demais hein pessoal, vamos ver, acho que eu tenho que mexer aqui ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá L1, R1 Ah Ah tá Ah, ah tá Então tá, vamos lá pessoal, R1 é para subir Tranquilo E o L1 É para descer Tá vendo aí ó, se vocês perceberem na frente da sua nave Se eu acionar o L1 Eu tô descendo, então vamos de R1 Tá certo R1 Sobe Vamos subir Subir mais Ó, da hora É pessoal, ficou complicado o bagulho aqui mano, o bagulho demanda demais Mas fala que é um bom jogo cara, fala que o jogo aqui você... acho que até aqui, vambora Não Não, eu tô pensando que eu tô errado, opa Vamo lá Vamo lá, o que eu tenho que fazer aqui, Jesus? Não Subir Eu só quero ir para frente pessoal, só isso que eu quero Vamo ver nossa nave, ó, essa aqui é nossa nave, tá? Ó, uma nave legal cara, muito boa essa nave Tá Então eu quero ir para frente Ah, vamo lá Acho que eu tô conseguindo ir certo hein pessoal, vamo ver Olha lá, uma nave ali, tá certo? Uma nave tá ali ó Tá Que que é isso aí gente? Stips Ah tá, do controle, vamo lá Hum, que legal cara Acionei o escudo né Aqui o escudo, ó Aqui Eu não sei o que que é Acho que não tem energia mano Olha lá, tem um tempo ali ó, 14, 13, 12, 11 Até o tempo de acinar o escudo, tá certo? Olha lá Acionando o escudo, acionou o escudo Tá? É isso aí pessoal Eu ponho para frente aqui ó Tá mandando eu apertar aqui, então vamo aí O modo caveira, o modo escudo É cara Pra esquerda é caveira né E pra direita é o escudo né Eu não sei o que tem que fazer Vamo dar uma da nossa nave, eu não sei entender onde que dispara mano Ó, tá mandando eu ir ali cara Vamo lá Vamo lá Vamo lá Eu tenho que ir aonde ali em cima mesmo? Vamo lá Ó, nossa nave Uma nave espacial aí, da hora, gostei Eu sou fã cara, eu sou fã do... Do... Jornal das estrelas né cara, eu sou muito fã daquelas naves lá, louca, chapado Vamo lá Meu Aqui quando você coloca pra frente pessoal, toma cuidado pra virar a nave, tá? É só pra frente Tá? Você... Um... Um... Um grauzinho pro lado e já vira Opa 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 R2 Pra dar... Tem que acionar aqui ó R2 Ou L2 cara, vamo ver Ué Ah tá, eu miro ó Vamo lá Vamo lá Vamo lá Uma nave, tá pessoal Que que é isso aí mano É um VT tá? Hummm... Aí ó, uma missão aí pessoal Destroirem 10 inimigos E alguma coisa ali, não sei o que tá escrito, tá certo? Essa daí é a nossa missão Tá? Vamo fazer essa missão Tá? Tentar fazer essa missão Tentar mesmo E... Espero que a gente consiga fazer essa missão, né pessoal? Aí vamo parar o vídeo, né? Senão vai ficar muito grande Porque você sabe que Pra movimentar essa nave Jesus acuda, né cara? Porque demora 3 anos Acho que é uma tartaruga Mas vamo lá Ah é, nossas armas Aquelas ali ó É... O portal quadrado é um tipo de arma O triângulo é míssel O bolinho é outro míssel, né? E o X é um... Sei lá o que que é isso aqui mais Mas vamo lá Vamo acionar aí Vamo apertar o que? Vamo apertar o... Não Vamo apertar o nosso... R1 pra subir Vamo subir um pouco nessa nave Nessa nave tá muito baixa, cara Vamo lá Vamo apertar o que? Vamo apertar o que? Vamo apertar o que? Tá muito longe Vamo bora, vamo acionar Vamo lá Vamos mandar, vamos de qual, pessoal? Triângulo? Vamos de triângulo, vai. Nossa, mano! Olha! Triângulo! Show de bola esse missile, hein, pessoal? Vamos ver. Não serve pra esse tipo de... Opa! É, beijão, vou morrer! Vamos lá! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá complicado, pessoal. O bagulho é aqui. Tá complicado. Eu acho que eu morri. Tá complicado. Vamos lá. 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 Os caras são gravidos. All hands to action stations. Flechette locked and ready to fire. We've got Allied support. Our lucky day. Recharging laser countermeasures. Activating primary weapons, Captain. Flechette swarm locked to target. Flechette locked and ready to fire. We're completely dominating the enemy, Captain. Flechette swarm locked to target. That did it. Enemy destroyer's hull is collapsing. Flechette locked and ready to fire. Flechette blasts. Flechette emission. Flechette launch. Flechette complete. Flechette front of the helmet. Flechette passport. Flechette miami. Eu não sei pessoal onde eu vou pra acabar o jogo. Já acabou o jogo já, entendeu? Eu não sei. 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 Eu não sei.